Olá, eu sou o Felipe Marques, bem-vindo aí a mais um vídeo da nossa série de Skies of Arcadia, beleza? Esse daqui é o episódio 38, beleza? No episódio 37 nós pegamos o valioso tesouro de Dakat, beleza? E lembrando a vocês aí de que estou recomendando aí, um amigo meu aí, ao Mundo de Neto, beleza? O canal dele bem bacana, se você curte Retro, lá é o seu lugar, beleza? Você vai gostar pra caramba e eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Vamos lá, é o negócio seguinte, a gente parou aqui no momento onde a gente... Nós deveríamos ir lá em Nasradi ajudar a galerinha lá, o rei não ouviu a gente, beleza? Ele não ouviu a gente, agora ele vai sofrer as consequências disso, tá? Tá aqui Nasradi, beleza? A gente deve passar pela Isla de Luna, certo? E depois vir aqui, ó. Certo? Então a gente tem que virar aqui mais ou menos para o sul. Deixa eu ver, a gente tá virado pra lá e a gente vira meio que ao contrário, né? Só um pouquinho ali, ó. Mais ou menos ao sul. Opa, virei demais, hein? Eu acho que é isso daqui mesmo, ó. Conferir no mapa. Vamos lá, deixa eu ver. É, mais ou menos isso mesmo. Depois a gente dá uma consertadinha ali e vai mais para o sul, certo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui já o fone. Vou ver essa musiquinha aí, que é uma maravilha, né? Musiquinha até tranquiliza, dá sono. É uma beleza. Tem essas outras ilhas aqui, eu não vou olhar elas não, tá bom? Não vou olhar porque senão a gente vai perder muito tempo. Por batalha. Batalha. Vamos ver. Monstrinhos invadem o Convés. Eu não gosto desse monstro aí. Vou fazer o seguinte. Vou atacar o da frente. Sem magia. Sem super. Ataque esse carinha esquisito. E você ataca o carinha esquisito também. Depois ali eu vou ver se eu dou uma, uma, uma reforçada, né? Nos personagens, vou ver se eu dou uma evoluída ali no, no Cúpio. Que ele tá precisando. Acho engraçado demais, né? Que Cúpio transforma-se lá num quadrado pesado, um negócio assim. E cai na cabeça do, do, do inimigo, velho. Nossa. Detonou geral, hein? Faltou ali só um, ó. Só um que já era, né, Gilder? Ó. Tira aqui uma roupa, mano. Pronto, agora... Vamos ver se a gente dá um grau ali nos personagens. Antes da gente chegar e ir nas rádio, tá? A gente precisa disso pra chegar lá já pronto pra, pra batalha. Não sei o que que vai, o que que vai pegar lá. Se a gente vai chegar e vai ter um tempinho pra se preparar. Ou se o bicho já vai tá pegando. Creio que o bicho vai tá pegando igual no começo do, da série que a gente, que a gente chegou. E, no caso, na nossa ilha, né, na nossa casa. E os caras já tinham posto fogo em tudo. Vamos lá, objetos. Olha, tá todo mundo bem aqui, ó. Vamos ver então de gota mágica agora, né? Todo mundo bem também. Agora vamos ver aqui os objetos. Temos aqui um chão. O chão, ele... Eu não acho ele útil, tá? Vamos ver. O cúpio comeu, arrotou, mas não fez nada, certo? Vamos ver aqui. Magia. Não, super. Olha, eu tenho quatro, Moonberry. Caramba, hein? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A quarta magia do Vais, ó. Vais convoca o espírito de um antepassado para contra-atacar e defender sua tripulação. Vais convoca o espírito de um antepassado para contra-atacar e defender sua tripulação. E restaura dez pontos de magia. É boa, hein? Na fina, a luz da lua libera os aliados de todos os efeitos, menos inconsciência. E o Gilder, a primeira dele aqui, ó. Nossa, essa aqui é excelente. Em Gilder, olha só, ele descarrega o revolve uma vez. Feirinho, deixa eu ver aqui. Acho que é Feirinho, né? Todos inimigos em linha, né? Então todo mundo estiver na mesma direção. A mesma coisa com o Alpha Store da Aika, tá? Então todo mundo que estiver atrás ali é comido de bala, tá ligado? Aprender pistoleiro. Deixa eu ver aqui, ó. Ela cria uma barreira durante um turno que bloqueia todos os efeitos negativos. Mas eu acho que é só para magia que funciona, né? Do Vais. Será que vale a pena? Eu vou aprender essa. Vou aprender sim. Acho que de resto aqui não tem nada que possa aprender, ó. Não tem. Então agora o Gilder, ele tem super? E eu acho que a gente está pronto para a batalha. Vamos ver onde que a gente está no mapa. A gente mal andou, né? Mal andou. Isla de Luna fica logo ali atrás. Então vamos ir andando aqui, ó. Andando não, né? Navegando, certo? Navegando. Deixa eu ver. A gente precisa virar um pouquinho para o sul e ir direto agora. Vira um pouquinho ali para o sul, ó. E vai direto. Acho que a gente está chegando já aqui nas rádios. Já estamos passando por estreito e tem uma batalhazinha. Vamos ver. Não é nada demais. Só esses bichão aí. Eu acho que é a primeira vez em que a gente vai poder testar o Gilder, né? Testar ali o golpe super dele. Tá bom? Vamos lá. Eita. Ah, precisa de nove. Eu vou fazer o seguinte, então. Enfoque. Enfoque eu vou deixar eles atacar porque eu preciso realmente ver o super M dele, tá? Preciso ver o super M dele, então eu vou deixar. Vou deixar eles atacar para o Gilder ter uma chance. Se um deles não começar a fugir, certo? Sempre tem isso. Olha lá, ó. Fugiu. Corajoso atacou, mas não rolou não. Olha. Morreu. Brincadeira, hein? Deixar só com o Gilder também. Agora sim, vamos ver o super M dele. Se vale ou não a pena, hein? Galera toda só faz enfoque, né? Não, não contra-ataca não, Fina. Se a Fina contra-ataca ali já mata aquele Pikachu bugado. Agora é a hora, ó. Vamos lá. Dança para mim. Olha! Caraca, eu acho que o campo de ataque dele é muito aberto, então deve pegar todo mundo ali no campo, cara. Eu achei bem aberto, mostrou-lhe o bichinho pequenininho, né? Ele atirando de longe. Ha! Isso foi fácil! Então vamos lá, ver o que a gente pode fazer pelo pessoal de Nasrath, né? Só seguir ao sul, só lembrar disso. Creio que não deu nada demais, ó. Eita, dá mais batalha não, meu filho. Deixa eu ver onde é que a gente tá, né? Deixa eu ver, vamos virar aqui. Vamos virar agora... Deixa eu ver... Virar um pouquinho... Seria a nossa esquerda, né? Aqui, ó. Seria aqui a nossa esquerda. Isso, já estamos aqui, ó. Chegamos aqui em Nasrath, velho. Aqui é que o bicho vai pegar, né? Vamos descer aqui. Ok, vamos lá. Creio que não vai dar tempo da gente comprar nada por aqui. Porque o bicho já deve pegar daqui a pouquinho, né? O pessoal da armada tá chegando aí no caso, então... Resta tentar defender o... sei lá... Defender Nasrath aqui. Embora a gente avisou o rei, né? A gente podia ter rachado fora. Não sei nem se o jogo ia deixar isso, mas seria bom pra ele aprender, né? A Antalya Icke, ela falou que ela tinha um pouco de esperança, né? De encontrar ouro no... no... lá no... no tesouro, certo? Pra comprar um barco maior, né? Um navio grande. A Fina falou que se nós trabalharmos juntos, nós conseguiremos comprar um. O Builder fala tipo o quê? Todo mundo ali meio que surpreso, né? Então... Eita! É a armada, cara. Então finalmente aí a armada tá chegando, ó. Enfim... Então agora a gente... nós vamos lá ajudar. E ver, né? O que que a gente pode fazer e... Destruir o palácio ali, ó. Tá bem feito pra esse rei também, né? Caro otário, mano. A gente avisou ele, ele não deu ideia, certo? Achou que tava muito seguro e tal. Então a gente tá indo pro porto agora aqui pegar nosso navio e ajudar o pessoal aí, ó. Vamos lá. Galera, desce correndo ali. Ih! Enfim, olha lá. Vai se falou. Ah, nosso navio. Fogo. Enfim, nosso navio está pegando fogo. O Ramirez, tipo, falou pelo nome da Fina, né? Enfim, ela conhece ele, tá vendo? Não sei. Não me recordo de onde, mas ela conhece. Vai se perguntou se foi ele que fez esse ataque. Ele falou sim. A partir de hoje, Nars pertence ao Império de Valua. Eu os levarei de volta a Valua. Agora, rendam-se ou morrerão vocês todos. Pesado, hein? E agora? A Fina falou pro Vice não reagir, pra ele fazer o que o Ramirez disse. Como assim? A Fina falou que a gente não pode derrotar ele. Ok, então. Vamos nos render aqui, ó. O Vice falou muito bem. Eu me rendo. O Ramirez falou uma sábia decisão. Ok, né? A gente não queria sinceramente, preferia lutar, né? Então a gente vai ser levado para a grande fortaleza em Valua. Ok. A Fina perguntou a Ramirez por que você está fazendo isso. Eu acho... Será que é irmão dela? É bem parecido com ela. Talvez seja parente dela. olha só a gente perdeu o cristal vermelho e o cristal verde de uma vez só olha só para vocês verem eu já não gostei de ter me rendido é não realmente a perder os cristais ali não ajudou em nada né só traz hoje em queria os outros e agora a gente tem nenhum e até o dólar falou bom trabalho gálsia nas é era nosso único inimigo com exército agora nós não temos rivais para dominar os céus o teodoro falou lhe a ok o mundo testemunhará o poder né de o poder de valor e eu serei a quem governará ok que velha chata em ela falou enfim acho que ela ela acho que ela gostou né do fato ali da gente está com os cristais quando a gente foi capturado ela falou traga-me esta chica e os cristais aí quando e quanto a esses piratas aéreos eu quero que sejam executados quero que a pouco que a população seja testemunha de suas mortes o gálsia falou em mim carregarei pessoalmente de tudo é para que ocorra de acordo com seus planos o henrique que falou espera o que que o henrique tem a falar ali em quem falou mãe eu é deixa eu ver aqui acabo de entrar chovei de não sei de voltar retornar a ou de ser acho que avisaram para ele né que a frota deles destruiu nas rádios emboscada a como deixa eu ver como você pode porque tem que acabar com a vida de tantos inocentes já que estamos conseguindo mais terras a podemos é mas sem o time sem utilizarmos táticas tão brutais e o povo o povo acabará se rebelando contra nós a faz sentido que ele falou ele falou assim nós nós deixamos muito claro e enfim até o dora manda ele fazer silêncio eu entendi que ele é contra né no caso ali a mãe dele está tirando tantas vidas tá ele preferia assim que é aqui no caso que valor adquirisse terras só que não dessa forma matando as pessoas é no dizer na visão dele né isso aí está errado até o dora falou destino de valor é e expandir ser por todo mundo enfim o erro e rodear se em glória das seis luas como espera que conquistemos o mundo sem uma pequena enfim nessa uma pequena carnificina vamos ver assim né sem mortes e ele falou mais mãe e como a teodora falou como pode dispensar que vazar dá o trono do império que eu criei trabalhando tão duro e você é tão covarde a saia de minha vista acho que é isso mesmo eu acho que o henrique ele vai acabar ajudando a gente em eu acho em eu não tenho certeza não é porque a gente é assim no caso aqui somos os únicos inimigos né de de valua e nós estamos presos né estamos presos então não tem quem quem combater pessoal aí de valua e vai se falou odeio valua e está sempre tão escuro e tão tenebroso o guilde falou sim é e sobretudo quando estás na prisão os valua não tem sentido não tem assim eles não têm sentimento de hospitalidade e não se não se serve nada por para comer por aqui e algo para para beber então e aí que eu tô na prisão de cima aí que eu falo a não posso acreditar que nós estamos em valua outra outra vez eu me pergunto onde estão vai-se e fina e há uma voz estranha né voz varonil enfim uma voz de um estranho falou e aí e chovei e é aqui onde tem uma garota que vai com os piratas aéreos e assim e esse cara ali parece ser bonzinho não sei e aí o guardião do da da cela né ele falou se almirante é é mas senhor assim ele vai no caso ele vai levar a aica para algum lugar certo e esse tal de vigor ele falou não te preocupes homem é agora é pode ser útil em outro lugar bom que temos aqui bonitas pernas e curvas enfim ele falou e parecia bonzinho ele falou bom suponho que poderia ser um pouco mais curvilinha por cima né e aí enfim tá falando que o corpo dela não é perfeito enfim e ele falou que é eu sou o vigor o tipo mais durão da armada me surpreende que que não vás que não viu que você não viu falar de mim as mulheres com enfim as mulheres enfim é né ele é bem mulherinho ele cita ali que as mulheres estão sempre falando dele aí que eu falo é a primeira vez na minha vida que ouço falar de seu nome e onde estão vai-se e fina e aí e aí e aí que falou assim é é me deixa em paz seu asqueroso está eita acho que é suado e você é muito peludo enfim porque este não sei ele falou deixa eu ver aqui e enfim ele falou ali vamos fazer essas coisas a presume que somos amigos e podemos criar uma bela melodia juntos enfim ela falou que ele é repugnante enfim várias palavras novas ali para nós mas vamos lá e aí e eu já vai se falou que hoje que o caminho de hoje que hoje né vai demorar muito passar vamos ver e e do momento que nos capturaram e nos separaram a Eka e fina e nós perdemos tudo todos os cristais Ah, melhor sermos torturados, afinal seria um dia perfeito. É ironia, né? Gui de Felovice, assim como você conseguiu essas coisas, então fique tranquilo. É tipo assim como você conseguir essas coisas sozinho, fique tranquilo. Ah, sim, olha o passarinho, cara. Aquele passarinho dele lá, da tripulação dele, será que ficou com eles? É o Willy, né? O Gui de Felovice falou, oi Willy, o que acontece, como estás? O Willy falou, muito mal, muito mal, ele é um papagaio, uma espécie de papagaio. O Gui de Felovice falou, bom, que bom que você veio até aqui, não me surpreende. Ele trouxe um papelzinho, o Vais falou, tem uma nota na pata do Willy com um troço de arame. Enfim, é uma mensagem, é bombardearemos a fortaleza mais ou menos à noite e logo esperaremos a sua chegada. Cláudia. Enfim, a Cláudia, a Cláudia vai servir agora aqui para ajudar a gente, olha. O Willy falou, não é a primeira vez que meus homens têm que me tirar da prisão. E eles sabem muito bem o que fazer. Bom, pode ser que a Cláudia não seja suficiente para destruir a grande fortaleza sozinha, mas garanto que produzirá um certo caos. E neste momento nós poderemos escapar. Exatamente. Mas tem um problema, teremos que sair desta cela. Ah, sim, o araminho, olha. Hum, deixa eu ver aqui, ó. Deixa comigo. Como você vê, não é uma má ideia o arame na pata de Willy. Essa porta eu abro em um momento. O Vais falou, sim, claro. Então, algo que... Enfim, é o que resta para a gente ir fazer. O Vais falou que há algo escrito na parte de trás da carta. O Gilder perguntou o que é. O Vais leu ali, né? A Clara mandou assim, meu querido Gilder, eu também lutarei por sua liberdade e por você, meu amor. Enfim, muitas emoções aí, né? Aí ela assinou ainda, né? Tua alma gêmea, Clara. E tem umas marcas de lábios, né? Enfim, de beijos no final. Enfim, ela também está aqui. O Vais falou, bom, segundo esta carta, sim. Vamos ver, torcer aí para dar tudo certo e para ela ajudar a gente, né? O Gilder falou, é, Vais, se na realidade... Nada nos obriga a ficar aqui, certo? O Vais falou, de que você está falando? Enfim, ela abriu a sela. O Vais falou, é, estou impressionado. O Gilder falou, Willi e os demais homens que me esperem com um barril de licor. Creio que vou precisar. O Willi falou, sim, sim. Enfim, o Willi vai passar um recado para os demais. E a gente deve sair daqui andando um pouquinho, né? Batalhando pelo caminho. Então, vamos lá pegar nossas armas e batalhar um pouquinho, certo? Ok, 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 ok. Vamos lá. Sela aberta, temos esta porta aqui. Vamos ver se abre ou abriu. Tem que ter muito cuidado. Esse daqui é o único caminho, ó. Enfim, a Aika gritando ali, ó. Enfim, o Vais falou, eu vi algo, me parece a Aika. Vamos andando. Ela está aqui para baixo, então... Não tem muito o que fazer por agora. E dois guardas, então vai ser batalha agora. Batalhazinha agora aqui. Vamos passar desses caras aqui. E talvez a gente vê ainda agora mesmo o que está acontecendo aí com a Aika, certo? Com certeza é aquele cara lá, Vigoro, né? Um negócio assim. Que está agredindo ela, né? Vai saber. Vamos lá, então. Super M. Eita, não posso usar Super M. Então vamos usar aqui um tirinho. Ah, está ótimo. Ok, falhou o ataque dele. O dele não falhou. Tem um contra-ataque ainda, ó. Vamos lá, ataque normal. O ataque pistoleiro. Vamos ver como é que vai ser esse ataque. Uma pena que eu acho que só vai funcionar nenhum, né? Dança para mim. Parece que pegamos os dois ainda, cara. Olha, acertou os dois ali ao mesmo tempo, olha. Isso aí é uma batalhazinha agora. Acabou a batalhazinha. Vamos ver se ganhamos aqui alguma coisa, certo? Nada, nada, nada. Enfim, temos aqui um save já, olha. Totalmente excelente. Vamos salvar aqui um savezinho. Nunca é demais, certo? Salvar aqui em cima também. Então é isso aí, pessoal. Esse daqui foi, no caso aí, foi o episódio 38, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu vou deixar para a gente dar sequência, no caso aí, no episódio 39, onde a gente já vai estar aqui dentro da prisão, beleza? E é isso aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que acompanhem a nossa série aí, beleza? Lembrando aí de dar uma passadinha no canal aí do nosso amigo aí, ao mundo de Neto, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Falou! E até o episódio aí, 30 e... 39, creio eu, né? Então, falou! 51, Paramete. E aí, o matete. 53, Paramete. 51, jamete. 92, dragete. 66, Jamete. 32, �itos?